Água de beber, fica no quintal, sede de viver tudo E o esquecer, era tão normal, que o tempo parava E a meninada, respirava o vento, até virar noite E os velhos falavam, coisas dessa vida Eu era criança, hoje é você E no amanhã, nós Água de beber, fica no quintal, sede de viver tudo E o esquecer, era tão normal, que o tempo parava Tinha a sábia, tinha a laranjeira, tinha a manga rosa Tinha o sol da manhã E na despedida, tios na varanda Chip na estrada E o coração 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 Tinha a sábia E o coração Tinha a sábia E a sábia E o coração Dinha Tios na varanda Jipe na estrada E o coração lá